Oi meus amores, tudo bem com vocês gente? Bem vindas a mais um vídeo aqui no canal E o vídeo de hoje gente é de compras do mês de maio, tá? Eu não levei vocês comigo no supermercado por conta dessas coisas de coronavírus e tudo mais Então vou mostrar pra vocês o que eu comprei, mostrar o valor e mostrar também organizando as coisas Então bora lá! Não esqueça de deixar o like, se inscrever no canal se ainda não for inscrito e bora conferir o vídeo Transcrição e Legendas por Quintena Coisa 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 Legendas por Quinta Legendas por Quinta Legendas por Quintena Coisa 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 E aí Bom, meninas, organiza aqui as coisas da mesa. Aqui, e aqui, e aqui. Vou mostrar pra vocês tudo, então. Vou começar por aqui, pela mesa. Ó, gente, comprei dois óleos, gente. O óleo tá extremamente caro. Aí eu comprei dois. É... um quilo de café. Aqui tem batata palha, tradicional. Aqui tem dessas batatas aqui, que elas são bem gostosas. Ai, eu amo, gente. Aqui tem miojo, eu comprei quatro. Dois de galinha caipira e dois de carne. Aqui tem uma mistura de bolo de chocolate. Aqui tem vários biscoitos, ó. Tudo biscoito. Aqui tem queijo parmesão ralado. Timitui. Açafrão. E farinha de trigo. Aqui tem duas barras de chocolate. Quatro leite condensado da Jussara. E quatro creme de leite também da Jussara. É... dois sucos. É... um de laranja e um de uva. Aqui tem esse filtro de café. Aí aqui tem salsinha e rúcula. Aqui pão de forma tradicional. Aqui tem amendoim torrado, pra eu poder fazer canjica doce. Aqui tem dois quilos de arroz. E aqui tem quatro quilos de açúcar. Azeitona. Maionese. Três sachês de... Extrato de tomate. Uma peps. Aí aqui... Um leite em pó. E uma farinha de rosca. Um petutine. E um fidelinho. Macarrão. Canjica, né? Como eu mostrei pra vocês. E aqui na mesa é isso. Aqui tem... Papel higiênico. Esse kit aqui de shampoo e condicionador da Adulve. É... Seis sabon... É... Detergente. Um sabon em pó de dois quilos. Aqui tem duas pedras sanitárias. As que eu gosto de pássaros e já não tinha. Eu trouxe esse. Aí tem esse super globo aqui. Cinco em um. Cotonete. É... Algodão. E... Saco de lixo. De produto de limpeza é isso. Agora vindo aqui pros frios. Aqui tem ovos, né? Que não é frios, mas aqui. Ovos. Alho. O alho deu 5,85. É... Uva. Aí de carne a gente comprou. Pernil. É... Pernil suíno já temperado. É... Cordão mignon. É... Paleta. Fraldinha. É... Suína essa fraldinha. Aí aqui tem mussarela, ó. Bacon. Mortadela. Linguiça calabresa. Essa aqui é daquela mais grossinha. É... Coxinha de asa. É... Aqui tem linguiça... 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 Linguiça toscana. Silé de peito. Aqui tem aqueles empanados de frango. É... Três pacotinhos de pão de queijo de coquetel. Um... É... Da anônima desse aqui grandão. E dois equeijões. E dois quilos de batata congelado. E aí foi isso de compras do mês. Eu não fiz compras de verduras ainda, tá? Então, ó. Eu vou mostrar pra vocês agora o total. E depois vamos organizar essas coisas tudo. Bom, meninas. Estou aqui com a notinha. E deu 87 itens. E o valor total foi de 470 reais e 89 centavos. Só ficou faltando realmente as verduras e frutas. E é isso. Agora a gente vai organizar tudo isso. Ó, gente. Esse filé... A linguiça... Os dois. Eu não vou conseguir arrumar eles agora pra poder guardar no congelador. Porque são congelados, hein. Então, vou deixar pra amanhã. Então, vou deixar eles fora do congelador, tá? Então, vamos organizar primeiro os frios. Pra depois guardar o restante das coisas. E aí Tchau. 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 Bom, meninas, terminei de organizar aqui, ó, guardei todos os produtos de limpeza. Aqui também, ó, posso aqui guardar tudo. Aí aqui, como eu disse pra vocês, ficou esses dois aqui pra descongelar. E aqui, ó, ficou assim. Aqui tá a mussarela congelada, as outras carnes, e é isso. Bom, meus amores, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje, improvisado aí, de dia de compras do mês, mais organização. Até o próximo vídeo, fiquem com Deus, um beijão e tchau, tchau!